Na manhã de hoje, a Secretaria Municipal de Divinópolis, em parceria com a Associação Comunitária de Segurança, a CASP, lançou a campanha Dar Dignidade é Melhor que Dar Esmolas. E é simples a campanha, não dê esmola, dê dignidade. A gente acha que direitos de cidadania são direitos que dignificam as pessoas. E a gente precisa disso. Não tiraremos todas, algumas optarão por continuar, mas já temos percebido que o centro da cidade está ficando melhor, tem uma visibilidade melhor e continuaremos acolhendo, já que essa é a missão da nossa prefeitura. Segundo o secretário, uma pesquisa foi realizada com os moradores de rua que atualmente somam um número de 86 pessoas. Quando abordados, a maioria dizem ser usuários de drogas e não querem sair de onde vivem, pois conseguem manter a dependência com as doações que recebem da população. A campanha é para que a cidade de Divinópolis, a população, troque a esmola direta ao usuário de rua para as entidades ou para a própria prefeitura e para organizar um pouco o fluxo dessas pessoas na cidade. Ter uma articulação com as forças de segurança pública, uma articulação com outras políticas públicas, de saúde, de educação, enfim, que a gente vai encaminhar essas pessoas dentro do nosso município. A campanha será veiculada em Divinópolis através de vários veículos de comunicação. Através de mídias sociais, campanhas publicitárias no rádio, na televisão, jornais de circulação municipal também. Vamos fazer panfletagem em semáforos, vamos fazer divulgação com outdoors, com banners. Vamos tentar divulgar o máximo possível a campanha para que essa informação chegue a todos. Então, conscientizando que não tem necessidade de dar esmola e agora em parceria com a prefeitura, tendo um lugar para fazer o acolhimento, para levar as pessoas, para que elas sejam atendidas, isso vai contribuir para melhorar um pouco o quadro. Obrigado.